Vizinho do Acarnião Quando sorri, ela contagia Todo o meu corpo, logo se arrepia Um dia destes vou ganhar coragem Esperar por ela Na parte da garagem Eu vou dizer que é quero pra minha vida Melinha, Melinha Eu vou dizer que ela é tão bonitinha Melinha, ai Melinha Eu vou pedir para ser seu namorado Melinha, Melinha Eu vou pedir para dormir do meu lado Melinha, ai Melinha Que belas cubas, seu caminhar Até parece gostar a provocar É transmontanha, a minha vizinha Ai como eu sonho, como a Melinha Quando sorri, ela contagia Todo o meu corpo, logo se arrepia Um dia destes vou ganhar coragem Esperar por ela Na parte da garagem Eu vou dizer que é quero pra minha vida Melinha, Melinha Eu vou dizer que ela é tão bonitinha Melinha, ai Melinha Eu vou pedir para ser seu namorado Melinha, Melinha Eu vou pedir para dormir do meu lado Melinha, ai Melinha Melinha Eu vou pedir para ser seu namorado Melinha Eu vou dizer que ela é tão bonitinha Melinha, ai Melinha Eu vou pedir para ser seu namorado Na linha, na linha Eu vou pedir para dormir do meu lado Na linha, ai da linha Eu vou pedir para dormir do meu lado Na linha, ai da linha